Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, é o seguinte, neste vídeo vamos relembrar aqui um joguinho antigo do macaco. É, o nome do jogo é Banana Kong, tá? Na verdade, eu nem vou relembrar, tá? Eu vou, como se eu fosse jogar pela primeira vez. Tá, apesar de ser um jogo antigo já, né? Estou jogando pela primeira vez, então. Bom, pelo que eu sei aqui do jogo, ele é um jogo daqueles que o macaquinho sai correndo, né? O personagem sai correndo, vamos dizer assim. Aí você vai ali dando toque na tela, né? Como ele diz aqui, ó. Pra ele realizar os pulos, né? Esses pulos vão desviar de inimigos, né? Vão alterar o caminho por onde o personagem vai passar. É um joguinho bem legalzinho até, né? De você jogar aí no seu celular. Ele tá meio travando aqui, mas eu acho que é por causa do emulador, né? Vamos ver. Aqui ele vai dando algumas instruções, ó. Pega as bananas para encher a barra. Você está pronto, boa sorte. Vamos lá. Aqui ele vai pular, não deu. Não deu. Eu acho que esse jogo aqui, ele fez bastante fãs aí, hein? Do Android. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein? Parada inesperada. Vamos lá. Continue correndo. Corra 300 metros. Pular, pular, pular. Acho que aqui é as conquistas, né? Vamos lá jogar novamente. Se estira agora. Vamos lá jogar novamente. Ah, ele volta desde o começo, né? E aí E aí E aí E aí Best, vamos lá Aqui os barril, no caso, ele não morre Ele quebra os barril, né Vamos dar uma adiantada aqui, né Já aprendemos aí como faz pra dar uma adiantada Uh, rapaz Continua em frente, collect 300 bananas, vamos lá Jogando aqui Pra gente conseguir aqui essa Personagenzinho bem carismático, né Esse personagenzinho aqui, o macaquinho E lembrando, pessoal, que já saiu dois recentemente Desse jogo aqui, hein É, ele vai ficando mais rápido aqui já, hein Já tá um pouco mais rápido Vamos dar uma adiantada, né Agora não sei se aquele cano amarelo Se entrava dentro dele, não sei Ah, rapaz Bem na hora que eu ia montar ali, não Na arara ali, hein Pegue 100 bananas Collecte 300 bananas, beleza Aí ele roda uns anúncios aqui, né Vamos pular, cadê, cadê, cadê Nossa, tem tanto X aqui Aqui Nossa, essa foi Essa Eu fui ruim, hein Vamos lá É, tá total Beleza O jogo neste season Os famosos Os famosos Go, né Mario Super Mario Go É aquele jogo que você joga com uma mão só, né Você tá ali na fila de um banco, por exemplo Na fila de um supermercado Esperando a sua vez pra ser atendido E eu morri Aí você tira o celular e com uma mão só Você consegue jogar esse jogo aqui Porque você fica só dando clique na tela, né Daí facilita bastante São jogos Talvez com uma proposta diferente, sei lá Porque aquele jogo assim que você Se você tiver ocupado fazendo alguma outra coisa Você ainda consegue jogar ele, né Nossa, ele deu uma travada nervosa aqui agora, hein Jogar por emulador é ruim por causa disso Deixa eu morrer aqui Ver se ele volta Normal agora Até desbloqueei uma conquista Sem querer aqui Vamos ver Vamos jogar novamente Acho que agora voltou normal Vamos ver Ah, voltou Ah, morri Paz Deixa eu dar uma adiantada Aquela adiantada nervosa Olha lá, nesse tem que experimentar Ah, e aí morri Pulei muito Muito antes, hein Pessoal, mas é o seguinte, então Só pra mostrar pra vocês aí Dá uma relembrada Do joguinho Banana Kong Dá um gameplay mais curto hoje, né E é isso aí, então A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do Nego